Não joga GTA por um dia e o que é que acontece? Pumbas! Updates! Que tem quase 500 GB! Sim senhora meu! Como que era que tu tão agamanhinha? Olá de todos! O meu nome é meu Deus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Desta vez estamos a jogar outra vez GTA Gordas Travestis A ladrar Eu sei que escalem-se! Bom, estamos aqui com o Michael e a Amanda mandou uma mensagem Já não deu para ler a mensagem? Eu gostava tanto de ir com ela Isto está a ser muito paneleiro Está ali uma mota! Anda cá a mota! Anda cá, esta mota é minha Dei-se-me-ro Isto não dá para sacar cavalo meu Nós temos que ir para aquele ponto de interrogação Olha aí eu conduzir a mota em primeira pessoa, não entendo nada o que é que se dá para... NÃO! Fuck! Isto é uma experiência de graças meu WOOOOO Ah! Fuck! Espera, esta mota é melhor, esta mota é melhor Ui, esta vira mais rápido Ai 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 Oh, tenho a polícia atrás de mim, a sério meu Será que eu tenho que vir para aqui? Anda lá para a tua casa Michael, ainda não era para aqui que eu tinha que virar NÃO! Vai levar um soco no carro? Tu és uma pe... Saca a cabalada, saca a cabalada Michael que eu sei que tu consegues Passos vermelhos porque eu sou rebelde You what? You, 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 you what? You, you, you what? What? Ai 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 Por favor não apareça nenhum carro a frente Por favor não apareça nenhum carro a frente Ai, carago Parece que estamos mesmo a viver isto meu Não, eu descontrolei-me NÃO! Eu estou bem Eu estou bem Cheguei a casa querida Espero que não me estejas a trair Senão lhe vejo uma chavada Olha a minha caminha É aqui que eu guardo o jogo Na cama Porquê? Porquê? Oh agora tenho uma pistola meu Será que eu posso matar a minha família? Isto é um pensamento muito estúpido What the fuck? Ai ficou de dia Olá! Fá aqui o folha Porque sim Estou ouvindo a som agora Ai que delicia porra Ok aqui vamos nós buscar o carro da Amanda Oh Amanda eu vou buscar o teu carro e tu não me pias Onde é que tu andas Amanda? Levas já uma chapada Que foto de cão é esta meu aqui? Olha Franklin tu estás aqui Este és tu É meu desculpa meu a sério Porra é preciso chorares Temos que ir ajudar o meu filho aparentemente A não ajudar o meu filho Oh Franklin Uh e vamos neste carrinho Vamos tentar conduzir este em primeira pessoa Olha que awesome meu Olha que brutal Oh! Oh! Ah! 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 Descontrolei-me mas estou bem Estou bem Olha um carro igual ao meu E que é? O carro é melhor Estás a ouvir? Sou o melhor condutor de sempre Escalou Sou o melhor condutor Passo pelos verdes Eu passo pelos verdes Pelo menos faz Está verde Está verde Saiam da estrada Saiam da estrada Filhos da mãe Por que é que se metem no meio da estrada? Ah! É muito difícil conduzir o carro assim meu É aquele camião que nós temos que ir Temos que ir apanhar aquele camião Faço lá saber porquê meu I don't give a fuck Oh! Isto parece mesmo San Andreas meu Esta parte Anda lá que eu me metei Olha ele Oh shit Olha o Franklin Ai 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 Calma Franklin Ai! O gajo O gajo saiu disparado de carro meu Os carros não tem turno meu É o que eu digo Eu sou rico mas não invisto nos carros Primeira pessoa só porque sim meu Espera Roubaram-me o meu iate Olha este gajo está todo descontrolado meu Oh shit Franklin Não não faças isso Franklin Franklin não Vais morrer outra vez Fran- Fuck Franklin está tudo bem Está tudo bem Por que é que estás a fazer isto meu? Tu és burro Ai ai Opa a sério vai te lixar Franklin se tu morres outra vez a sério meu Eu mando-te para a água Ai disso tu caes Franklin Estás-me a ouvir? Fuck this shit meu Ih saco do telemova vou tirar uma selfie Oh Franklin está ali Franklin aguenta amigo Morreu Oh 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 fuck 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 Boom Que tiro Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu tenho que ir? Ah não Franklin não vais embora sem mim Franklin E morreu Jimmy anda salta salta Jimmy 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 Ai aquele é que é o Jimmy pera Jimmy não não caias Jimmy Yes apanhei meu filho cara Anda Franklin anda O que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que tirar o iate é? E se eu tentar arrebentar os pneus? Uhuuu Ih caraca ele está a acelerar bué meu Ei estás a gozar comigo Quem é que se cagou? Ei vou andar bué devagarinho meu Este carro não andei nada agora que está a cagar todo meu Agora é que vou quitar o carro Oxi Mas vai demorar um caraças Música Ainda não cheguei Estou por aqui já Oh Andaaa Fuck You lunatic Não me digam que eu vou ter que fazer tudo de novo Ixi Oh 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 cumpo cara O que é que te meteste à frente? Fuck you taxi He he Fuck you sinal O carro é tão fraco que nem o sinal manda abaixo Estamos a chegar Estamos a chegar Sai da estrada por favor Cheguei Finalmente Yeeey Welcome to Los Santos Customs Ei esse you want to fight esse I'll fucking put a bullet on your brain esse Fucking esse esse Por que é que eles dizem tanto esse? Yo vou atropelar este carro Ei não me deixa Vou meter nitro nesta porra meu Até vai voar Uh isso vai me custar dinheiro Não não que este carro não é meu Sai da estrada Aposto nunca andaste a tanta velocidade assim Pum Vou chegar a casa com um bocado de sangue no meu capô Nada de mais Pão do dia a dia Ai Saiam todos da frente Tenho que cagar Ah Já me esqueci como é que se conduz Ai 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 Vamos mandar a grande assalto agora contra a árvore Pum Acabei de arranjar o carro mas se lixo Eu acabei de sair do carro e ele vai sair do carro outra vez Yeah Não recebi dinheiro Vai de lixo Mas há aquele ponto de interrogação que me está a intrigar um bocado Outside inside all Living la vida louca Is up Fuck this shit Filha da Achas bem eu que fiz Não 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 fujas Não fujas anda cá Atropela-me e foge Cobarde vou persegui-la até aos confins do mundo Anda cá cabrão Tá aqui Fuck you outra vez meu Foste tu não foste chinesa de caraças Boom The fuck out of here Hum Hum Já está muito errado vá Vamo lá então ao ponto de interrogação a ver o que é que o ponto de interrogação tem Ai Eu estou sempre a morrer neste jogo Como é que é? Olha o gajo quer fight meu O gajo quer fight ok Então pera aí Quer empurrada é? Quer empurrada anda cá Filha da mãe Hã? Memo no rabo como tu gostas Quero lá saber se tem a polícia atrás de mim Vamo lá ao ponto de interrogação meu O ponto de interrogação é este Olaaa É isto que eu tenho a dizer a esta conversa toda Não faz sentido E por isso talvez um arroto Vá ainda não tenho paciência para as tuas Sai da frente Caracas É aqui? O que é que eu tenho que fazer? Posso lhe dar um soco na testa? Espera isto vai ser muito lixado Saiam todos da frente caraca Ues feia para caraças meu sério Tô a gravar pai Tô a gravar então Pai é sério deixa-me gravar o vídeo Ainda correre Hã? Correere Não dá agora pai Mas aonde? 10 minutos Tá bem Pera é aqui NONONONONONONONONAM Pera pera! Onde é que é? Ok bora lá Far ca... Oh... Shit! Ai de alguém que bata no meu carrinho de trás Ele é tipo meu filho para mim Vai ai 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 Finalmente consegui pôr a porcaria do carro Agora vou disparar contra ele Porcaria do carro, desperdiçaste o meu tempo Filho da Fuck you policia Fuck you policia Quem é que falta mais? Agora preciso me esconder Hã, 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 hã Como é que eu me escondo? Chete, eles tão a saltar por ali o cara a essas... Ai, aaaah Fuck, ficou triste Parem de partir o meu carro meu Custou muito a... 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 consegui tê-lo Vou me esconder em minha casa Vou me esconder na casa do Michael Mas é Furaram-me o pneu, a sério Hã, porque é que me tinham que furar a rodinha meu? Eu vou morrer, não vou É melhor entregar-me porque isto vai demorar um bocado Hã, hã, hã Bom pessoal, nós vamos acabar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu estou a gostar imensos dos gajos de até a 5 Meio fazer uma série assim brutal Espero que vocês também tenham a gostar Se assim não esqueçam de deixar o like O meu nome é Wendt e vejo-me na próxima PEACE